Série de The Forest Papacu vem querer jantar o cara Eu tô aqui na Na maior, acho que a maior base deles é essa daqui Dos Papacu Tem que tomar cuidado, opa, refri hein Refri aí, tomar aqui Vou tomar aqui só pra tentar Levar ao máximo A corda já tô cheio Leva uns refri Papacu tão louco aí mano Eu vou até vir pra caverna de uma vez É que eu vou ter que matar essa daqui Papacu desgraçada mano, fica fugindo Cara, essa Papacu é muito feia A outra tá me olhando Viu o que eu fiz né Vai vir Vai vir e vem Eu vou entrar nessa caverna aqui E aqui dentro Da caverna Aqui é uma mão do caramba E tem muito Papacu pra onde a gente vai Aqui a gente já passou Que isso mano Eu não achei que os Papacu tinham Tavam descendo a corda aqui também A gente já passou aqui uma vez Pra pegar, se eu não me engano A katana, o que que é que tinha aqui Eu nem lembro mais mano Eu acho que era a katana que a gente veio pegar aqui Não, não, não é nessa caverna aqui É parecida só Vou pegar tudo que tem aqui Que dá pra pegar Bebida Tem coisa pra comer Aqui eu já vou comer chocolate também Não consigo pegar isso aqui Deixa eu tomar aqui Aí, bora Ó, aqui já tem Aqui tem um desenho Um mapa na verdade Aqui tem um mapa Recém peguei ele Só agora que eu tô pegando esse mapa E tem outra parada aqui ó Aqui tem a bússola Ó, com esse carinha A gente achou a bússola Olha, esse Papacu em cima Em baixo Agora eu já não sei mano Aqui tem um aviso Agora tem que vir pra essa direção aqui mano Não é uma coisa muito agradável Porque aqui, se eu não me engano Descendo a corda É onde tem uma cacetada de Papacu mano Aqui ó Aqui se eu não me engano Tem até aquele Papacu aranha Que é o cheio de perna Tá, qualquer coisa Eu taco fogo no machado Aqui vai ser treta mano Na moral Na moral, peraí Deixa eu até fazer um bagulho aqui Será que eu tenho stick suficiente aqui? Eu poderia fazer uma paradinha Pra salvar aqui em cima já né Mas não vai ter stick aqui Se eu quebrar essas paradas aqui Não, não dá stick isso Opa, remédio Glória Remédio ajuda um monte Tá, vamos descer lá mesmo assim Obrigado John John Obrigado pelo trevo Ahn Quase uma tocha É, uma tocha seria uma boa né O problema é Peraí Tá, eu desci a primeira cordinha Se eu não me engano tem mais uma corda né Não, agora na verdade mano Agora na verdade eu vou com a lanterna Deixa eu botar uma bateria Quando essa bateria eu tenho Eu só tenho mais duas Ativa ela Aí, embora Já passamos por aqui uma vez eu acho velho Não tô lembrado se foi por aqui Eu tô gravando solo, tá gente No dia que eu gravei Nos últimos dois episódios aí da série O Inútil não tava comigo aí Porque era uma série em dupla Ó, começou O Inútil já entrou no jogo aí já Aí, já foi Um papa já foi Tá, aqui tem a lâmpa Aqui tem a Vai se guiando sempre por aqui Aqui tem a vela Deixa eu entrar aqui ó Não me engano aqui só tem uma corda Ou não Não, é por aqui que eu tenho que vir Agora eu não me lembro mais mano É, aqui tem a corda é Tem a corda Deixa eu ver se esse note tá pedindo Tá pedindo pra eu ligar pra ele Relaxa, espera aí, espera aí Agora deixa eu vir aqui Deixa eu chegar aqui ó Agora tem dois locais Um pra direita e um pra esquerda Ó lá, já tem papacu lá Eles já vão vir Tretar comigo aqui já Um já foi jantado já O outro caiu lá no buraco, mano Vem desgraça Vem, vem, vem Timete é louco, vem Vem, vem, vem Boa, bom momento pra acabar minha stamina GG Entrar aqui Tá, aqui não é Não é nesse caminho aqui, é naquele lá mesmo Era o caminho da direita Segui reto na verdade Aqui tem a Tem uma passagem Entre as pedras ali E leva a outro local Que não vai ser explorado agora Pra cá mesmo Caraca mano Do nada tu entra nos locais E tem uns bagulhos se mexendo Vocês viram isso ali Eu cheguei aqui Esses braços apareceram do nada aqui Aqui tem outra passagem Entre pedras ali Aqui tem um local Pra ir pra esquerda Essas malas É só pano mesmo Deixa eu ver o que tem Nesse canto aqui Esse aqui Ah, olha esses locais Bizarro, mano Tem um coração No chão Mais um pedaço Do brinquedo Do 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 gurizinho Agora tem duas passagens Aqui, meu Deus Qual é a passagem certa Eu não faço nem ideia Eu vou apertar aqui Pra salvar, véi Sinceramente Vai que Vai que DBO Aí eu já ligo Pra esse nut Do Anderson aí Pra gente Será que eu consigo Fazer uma cabaninha aqui Que vai dar Pra salvar aqui, ó Ih, rapaz Faltou um stick Aí Eu já uso até Até pra me guiar aqui, mano Vou me guiando por aqui, ó Aí, salvei Sim, bora lá Então, continuando aqui, ó Já tamo com esse nut Aí agora Ele tá lá na base agora Ele entrou no jogo Feed stick aqui Bom pra poder Fazer bagulho pra salvar, mano Aqui tem que se agachar Salve, Miguel A impressão minha O som do jogo tá baixo Deixa eu ver aqui, gente Se tiver baixo Não pode ficar baixo Durante a gravação, não, mano Já bota aqui, já No talo de novo Ah, você me lembrou Vou aumentar o som do jogo aqui A ver mix Aí Agora o som do jogo tá alto de novo Vamos comprar um TS, na moral Putz e agora, mano Pra que lado é? Mais uma dupla escolha aqui, ó Esquerda ou direita? Esquerda ou direita? Cara, escolha da direita Essa caverna é muito louca, velho Foda aí, galera É que... Nossa, tá bem de manhãzinha mesmo Ué Eu tô de novo aqui Eu voltei de novo na corda Valeu, Miguel, pelo treino Eu dei a volta, mano Eu dei a volta Você tá dando a volta Eu dei a volta Eu dei em círculos na caverna, mano Não era aquela pra direita, então Era pra esquerda Eu fui pra cá, né Não, aqui eu tenho que ir Aqui tá certo Eu vim pra cá Aí eu peguei a entrada da... Li, né Peguei aquela entrada da Li, né Deixa eu ver se é aqui que tá o bagulho Deixa eu ver se aqui tinha uma outra escolha Ah, pra cá, ó Ali voltou Tá, eu já sei que ali volta, então Tá, vamos pra esse lado aqui Ver se a gente encontra esse machado, mano Salve, Guilherme Valeu, Cauã Mano Peraí Caminho de... Caminho de madeira Nossa Senhora Os papacô caindo do céu aqui Jesus, pai Parabéns Salve, João, João Vem, vem, vem Não, não, não Três não, três não Não, não, não Três não, pai Cuidado que você tá sozinho Três não, mano Três não, véi Vem de três não Nossa, isso Vem tu, vem tu, vem tu, vem tu Acabem, vem, vem, vem Vem, 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 irmão Tá louco? Tá arriscado aqui, véi Aqueles papacô Papacô giga Vem, mano, vem Vem, vem, vem Vem tu, vem tu, vem Ah, mano Foge não Eu não tenho dinamite pra jogar neles É um pequenininho Tem que pegar esse pequenininho Que é o mais rápido deles Caraca, olha a velocidade Desse papacô desgraçado, mano Sem desgraça Tô jantando o maior deles, já Tá, era O maior deles foi Dois, já vai Já foi dois Falta só o pequenininho agora O magrelo, vem Caraca, olha esse papacô, mano Caraca, papacô rápido pra cacete, véi Já era Porque eu jantei de papacô Nessa caverna já Mas tem aquilo ali Caraca, olha esse lugar aqui, mano Na moral Que visão do capiroto Que eu tô tendo aqui, véi Esse buracão de dentro da água aí Isso aí é pra ir com o equipamento de mergulha Isso aí é pro equipamento de mergulha Maluco, que lugar Valeu José, Carlos, Eduardo, Santo The Darling, Kelvin Salve Guilherme A galera tá mandando trevo Cauã, Marcos mandou trevo Glaucio, Ismael também Obrigado a todo mundo que tá mandando trevo aí, gente Pô, na moral Ó, o cara mandando trevo Ó a cordinha aqui, ó Vou subir essa cordinha Eu espero que seja por aqui, mano Eu já nem sei mais onde é que é Meu carrinho É que eu encontrei um local aqui Mas eu acho que esse local aqui Eu acho que não é ele, mano Maluco Uma mala aí Trabalhar aqui Trabalhar na base Enquanto esse núcle tá ali Explorando Não é aqui, claramente não é aqui Isso aqui não dá pra explodir não, véi Não é aqui A briga, mano Esse local aqui De todos que eu já fui pra procurar o bagulho Eu já tinha uma noção Esse aqui eu não sei, véi Esse aqui eu tô me quebrando pra achar Primeira vez que eu tô nesse local aqui Vocês viram ali, né? Tanto que eu quebrei as passagens As paradas ali A gente nunca veio aqui Ah, mas só a alvinha poluída, mano Não se esquece, não Quem me fala em água Que eu tô dentro da água aqui, véi Ah, haha Tô tomando umas alvinhas poluídas Não é aqui, não é aqui Aqui não tem passagem mais Aqui é só o bagulho de baixo d'água Mas já tô aproveitando pra ver o que tem aqui É, não é nesse local aqui Acho que é ali pro lado da direita Essa é a caverna Acho que é a maior caverna que tem, né, mano Vamos apelidar de buraco do Onder Pelo tamanho, né Beleza Muito grande É, pode apelidar de buraco do Onder Por que a gente vim pra cá, ó Ó, a minha... Cara, eu vou gastar todas as minhas baterias, mano A minha lanterninha tá sofrendo aqui, cara É, gente, tá... Hein, Blake? Vamos apelidar de buraco Será que tem como... Tu dormia e eu dormia aqui? Será que vai... É verdade Mas nós nunca testou, tá ligado? Eu não entrei nesse buraco ali Nem vou entrar no bagulho de coisa ali Porque eu sei que não é ali, mano Tá, deixa eu voltar aqui Pode ser que eu tenha passado Era uma daquelas outras entradas lá Em algum lugar aí Que eu passei É, certeza, velho Já virou uma aventura Encontrar esse machado aqui já, mano Boa O machado vai se vir pra quê? Vou voltar aqui É o machado moderno É o machado mais forte Ah, pra dar dano, tá ligado Machadão, machadão mesmo Deixa eu voltar por aqui Que eu vou voltar lá em cima Por aqui eu sei que eu caí lá em cima Então vamos por aqui Compartilha a live, hein, galera Que é muito importante, hein, mano E manda trevo Manda gema aí Pra nós subir leve Vai, boneco Pra voar aí, mano Vai, vai, vai Tô com frio É que eu tava molhado, né Ah, peraí Eu vim pra cá, né E se eu vim pra cá Onde é que eu saio vindo pra cá? Ah, foi daqui que eu vim Tá, tá certo Vamos pra lá agora Tô tentando todas Todas as entradas Que eu não fui ainda Uma delas vai levar o machado, velho Aqui eu já vim Aqui eu vim daqui agora Agora aqui, ó Eu vou por aqui Vou pegar a esquerda agora Não vou Aquela hora eu fui pra direita Savão Antônio E aí, beleza? Olha quanta Cara, quantas entradas Tem nessa caverna Tá, eu fui aqui, né Aqui eu acho que eu não vim ainda, mano Se eu vim aqui Eu não fui pra Na próxima esquerda Ah, aqui eu vim sim Aqui é o bagulho do Deixa eu passar aqui, mano Deixa eu ver o que tem aqui também Vai que aqui eu tô Eu não vi Aí eu te respondo Eu tô louco Maluco Chegou até sair o barulho do jogo O que tem aqui? O que tem aqui embaixo, pai? Será que é aqui? Caralho, o que é isso aqui, mano? Tô indo num buracão profundo aqui, Anderson Beleza Tá indo no seu buraco Vou sair Vou sair A gente Nossa senhora Tá louco Ó pra co-aranha Não é aqui não, mano Não é aqui não Já sei que não é nesse caminho aqui, não Não passa por aqui pra chegar no machado, não, véi Caraca, cheio de Cheio de bebê E daqueles filhotes E o papaco-aranha Tá louco ali É treta demais Valeu, Mike Valeu, The Darling Valeu, Laino O Sir Martins Ricardo Mandaram trevo Adrielson A galera fica pedindo vídeo longo aí, ó Toma vídeo longo Esse aqui vai ser longo Vai ser longo Eu tô vendo aí Esse aqui até achar essa caverna, meu irmão Daqui um pouco vai anoitecer de novo Eu não achei essa caverna aí, não, mano Quer dizer, eu não achei o machado Qualquer coisa eu acho que eu vou ter que sair do jogo Pra você dormir Não, não, não Não precisa nem dormir, véi Só tomar um refri e não precisa dormir Nunca mais eu vou dormir O negócio é aqui pra eu trabalhar Cara, era pra ser Ah, para aí Para aí Olha o que eu achei aqui, mano Para aí Que é pra cá Eu não vim ainda, né, gente Não descia essa corda aqui ainda, não Ih, acho que é aqui, hein Achou? Achando que é pra esse lado aqui, hein Caraca, mano Nossa, com certeza é o buraco do Anderson Caverna mais profunda que eu já fui Você tá louco, mano Beleza Nossa, cheio de perna Valeu, Ricardo e Antônio pelos trevos Tamo junto, brigadão Finalmente, depois de uma semana e meia Procurando dentro dessa caverna Olha onde eu cheguei Mano Olha na minha live, Anderson Olha o que que tem aqui, ó Meu Deus do céu Muito remédio Estoque de remédio Mala Tem dinamite Tem roupa Marca esse local aí, tá ligado? Que eu preciso ir também depois Caraca Olha quanta dinamite tem aqui Nossa Tudo dinamite, velho Meu Deus Tem umas 40 dinamites aqui Eu não vou Nossa, não posso levar todas, velho Marca o local Marca o local Pra aí Eu vou ter que Eu vou ter que Olha aqui, ó Olha o que tem aqui no fundo Aqui, ó Aí, ó Vou botar na mão aí Tu olha na minha live, Anderson Machado ali, ó Caraca, hein Machadão bonito, pai Que isso Estileira O cara puxou todo mundo da minha live Que lixo, mano Foi uma briga, mas O que que é isso aqui que eu achei? Achei pincel e tinta, hein Tô todo vermelho, velho Pô, na moral Deixa eu fazer uma fogueirinha aqui Tô vendo já Pronto, já vi Caraca, que lixo Puxou a galera da minha live Eu sei que vocês já podem O que que eu fiz? Eu disse pra ele vir e ver Ai, quem põe o público Todo isso aqui Tô me aquecendo com o machadão na mão Aqui, ó Dentro da caverna, pai Cheio de dinamite aqui Não dá pra pegar o dinamite Salve, André Vou comer aqui Ah, velho Que pena, hein Ah, vou tomar um remédio aqui Só pra pegar esse remédio também Esse negócio é cabeça de praça Ah, tem flecha aqui também, cara Pega tudo Pega tudo Pega tudo Estão jogando, Adéu Já nós Estão jogando Deixa eu pegar aqui de novo a lanterna Da lanterna E me dá a katana Acendeu o isqueirinho aqui agora O que mais que tem aqui pra nós Aqui um monte de bagulho pra beber também, velho Mais dinamite, ó Cara, tá cheio de dinamite aqui Eu vou marcar aqui agora Vou botar um marcador de graveto Esse local aqui tem que vir buscar essas dinamite, cara Tem umas 50 dinamite aqui Dá pra deixar isso aqui, não Esse aqui, a caverna Vai ser laranja Não, o da dinamite Vamos deixar uma cor aqui, ó Nossa, tem um negócio pra dormir aí Pra ver que dá pra dormir Ele, peraí Verde, vai ser verde Eu acho que não vai dar pra dormir, velho Mas Eu acho que eu nem tenho como fazer o bagulho pra dormir Caralho, você não anda com Não, vai ter stick o suficiente aqui, velho Caralho, eu não ando com stick, velho Aqui já passou O problema é que eu tô numa caverna e não tem onde eu pegar stick Não tem stick aqui, velho Deixa eu ver se tem Ah, aqui tem uns aqui perdidos Puta, mas só dois? Eu preciso de um monte Vai passar a noite todinha aqui e é foda Vai passar a noite e acordar O negócio é sem trabalhar Nunca mais eu vou dormir É Não vai rolar, não Não, não dá Não tem stick aqui, ó Faltando stick Eu vou Eu vou voltar aí agora Eu quero ver pra voltar, né? Vai vir pra cá já Vou sair da caverna agora, né? Tem que sair da caverna Posso ficar aqui As bolsas, tocha Vigor Isso aí tudo eu vou fazer, tá, gente? Eu não faço tudo de uma vez assim Porque tem vídeo que eu quero fazer uma coisa Outra coisa Aí eu deixo pra fazer em outro vídeo Outras coisas, entendeu? Por isso que é uma série, tá ligado? Não dá pra sair fazendo tudo de uma vez só Não era pra ser um tutorial, não Não era pra ser tutorial, não, mano Nem eu sei Nem eu sabia o local correto pra chegar aqui Eu vim às cegas Eu vim às cegas aqui Eu só sabia qual era a caverna, mano Vamos tentar sair daqui de dentro agora Vivo Não adianta pegar o bagulho aqui e morrer, né? Eu vou morrer assim Tô voltando aí agora Eu acho que eu vim por aqui, né? Não tenho certeza nem de onde eu vim, mas É daqui Lembra desse caminho aqui Cara, eu quero muito depois Vim fazer um vídeo vindo ali naquele Onde tem aqueles bebês Cara, aquilo ali deve ter bagulho interessante ali Não é à toa que tem um monte de papacô ali Olha os morcegos aqui, ó Batiei, pai Grabo Será que é por aqui que eu saio, mano? É, eu passei Ó, eu acho que Acho que é aqui mesmo, hein? É por aqui mesmo Eu lembro dessa corda Tem mais uma ali, ó Não lembro pra vocês verem nada Aê, aê Achei a saída da caverna já Caraca, né? Ó o tempo que a gente levou pra achar O local E ó o tempo que a gente levou pra sair Ligeirinho, velho Foi bem fácil Eu vou sair aqui agora Eu consigo fazer um bagulho pra dormir agora Quando eu sair Falta uma coisa ainda O que que tem aqui embaixo? Ah, não Não, no BBB eu vou fazer em outro vídeo Com certeza Nossa, os papacô estão aqui ainda, velho Papacô-aranha ali, velho Vazei Papacô-aranha aqui em cima, cara Pega uma talha aí Se morrer vai ter que voltar aí Então é gasto Vazei, vazei Mané, fica de cara com esse papacô-aranha Vou tentar dormir aqui Vou tentar fazer um bagulho pra dormir Vou me afastar um pouco deles, velho Se não O que que tá a base? A base é ali, né? Compartilha a live, hein, galera Muito importante, mano Uma bebida alcoólica Caraca, mano Ainda vai dar pra voltar pra base Bom, gente Vou finalizar o vídeo aqui, ó Encontramos o machado moderno Tá aqui na minha mão Encontramos a bússola Que tá aqui, ó Boa noite, André Ó, a bússola O machado moderno Pegamos dinamite Pegamos um monte de coisa lá embaixo Eu vou finalizar o vídeo por aqui Esse aí foi o décimo primeiro episódio Eu acho E Próximos vídeos A gente vai buscando outras coisas Quero descer naquela caverna ali de novo, mano Vai ser da hora Já sabe Deixa o like Compartilha, é nóis Honey, I'm a perfect 10 What does perfect even mean? Tchau 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 Tchau